Abre deslumbrantemente Maria, assim como podemos ter estruturas no espaço. Que façam a desintegração de outras estruturas do cosmos, pelas os buracos negros podemos ter estruturas que gerem ou criem estruturas. No espaço, através de viagens no tempo ou no espaço, ou através da criação de novas estruturas, ou através de estruturas do cosmos. Indo além dos buracos de minhoca e os buracos negros. Música 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 Música